DJ Matheus de Teresina, Piauí 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 Se fica dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo Dê que a vida é tão maravilhosa Segundo ela tudo tudo Visita outro lugar Pra sua casa outra minha vida Você escolhe Princesa vai se matar Com uma dose de alegria Que você completou meu dia Viver a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado Meu desarranhado Aquela frase que diz Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Viver a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado Meu desarranhado Aquela frase que diz Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Equipe Reggae Music O maior e melhor sistema reggae do Brasil DJ Matheus Pode copiar Porque é sucesso Voz de novo Viver a minha semana Meio Marquinha 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 Conca a Marquinha B.J. Matheus B.J. Matheus Inconfundível Incomparável B.J. Matheus B.J. Matheus B.J. Matheus B.J. Matheus B.J. Matheus B.J. Matheus Sente a qualidade da equipe mais atualizada do movimento reggae B.J. Matheus 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 B.J. Matheus